Estamos aqui diretamente da feira de Itapuã Gravando o vídeo mais incrível do mundo Um Siri fazendo barra Vamos seu Siri, dê seu depoimento Tô malhando pro carnaval, véi Pra ficar forte, tá ligado? Pra sair na mão com esse cara lá Porque porra, diz que o carnaval de Salvador o bicho pega Vim de Valença aí pra curtir esse carnaval Tenho que ficar torado daqui pro carnaval, sabe? Veja meus braços como tá ficando aí Eu sou aquele Siri, dê, ópa aí De um braço só, ópa aí Eu sou aquele Siri da propaganda da Brahma, tá ligado não?